Fala galera! Beleza? Estamos aqui em Santa Maria, vamos fazer um percursozinho aqui, mostrar um pouco da movimentação da cidade aí, de festa, encontro das comitivas, pessoal, já está tudo se reunindo, mas é isso daí, 1,25 já, 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 Ali no local onde vai ter a festa, vou mostrar para vocês. Aplausos 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 Agora qual a festa? Na minha cabeça de certo? o carro aqui vai ser um meio parrudo para estacionar viu o cara que chegar logo aqui já tem que chegar aí vai até o canto e boa viu quase não vai ter espaço para estacionar o produto o 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